Se você me ama, amor, não chora Eu não quero ver você sofrer Saiba que eu menti e não vou embora Pois quero ficar sempre com você Todas as mentiras, meu amor Vamos esta noite esquecer Viveremos de abraço e beijos De carinho e amor até morrer Não jogue no ar tudo que tem Pois eu sem você não sou ninguém E tudo está escrito eu e você Precisamos desse amor para viver Se você me ama, amor, não chora Eu não quero ver você sofrer Saiba que eu menti e não vou embora Pois quero ficar sempre com você Todas as mentiras, meu amor Vamos esta noite esquecer Viveremos de abraço e beijos De carinho e amor até morrer Não jogue no ar tudo que tem Pois eu sem você não sou ninguém E tudo está escrito eu e você Precisamos desse amor para viver Precisamos desse amor para viver Para viver Para viver